Oi pessoal, voltei rapidinho só pra dar um recado. Hoje em dia tem surgido muitas entidades no Brasil, então na hora de você escolher, pesquisa pelo site, pela competência, quem são os árbitros que essa entidade tem, quem é o corpo técnico dela, se ela tem parcerias internacionais, se ela tem um sistema de estúdio book online, tudo isso conta muito. Você vai falar assim, ah, sabe, registro lá fora, reconhecimento internacional, não conta nada, é balela. Cara, conta quando você é reconhecido pelo seu trabalho, pela sua brasilidade, pela sua dedicação, pelo que você faz, pelo seu país, aqui dentro e é reconhecido lá fora. Isso conta pra caramba. Imagina se o seu canil fosse reconhecido lá fora, as pessoas dissessem assim, ó, vai pro canil tal, compra cachorro de lá porque ele é top. É como um atleta que ganha um mundial lá fora. Adianta dizer aqui que não vale nada aquele mundial, aquela medalha que ele ganhou? Ô caramba, puxa a vida, claro que adianta. Então, pessoal, pesquisa isso. Quem é essa entidade? Não vai naquela de que o American Canil Club tem sede aqui, que não tem, não vai numa entidade que tem um nome parecido com uma entidade antiga aqui, que não é essa a vibe, não. Então, pessoal, pesquisa sempre. Eu prefiro que vocês escolham a Sinobrasse, mas se vocês pegarem uma entidade séria, competente, bata um papo com o presidente dela, com o pessoal, veja quem conhece cachorro, manuseio mesmo, não balela de Google. Aqui, a Sinofilia tá no nosso DNA. Venha pro nosso time. Amém. 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 Amém.